Olha, um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio, mas ele teve sorte. Os tiros foram disparados contra ele, porém, nenhum deles o atingiu. Rapaz, que homem de sorte, viu? O Jean Martins tem os detalhes, põe pra mim na tela do Pulseira. Vamos lá. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Rodrigo. É isso mesmo, Rodrigo. Que situação. Após um desentendimento pelo motivo de a vítima reprimir o autor, vendendo drogas para uma jovem menor de idade, o homem de 49 anos foi alvejado com disparos de arma de fogo por volta das 20 horas da última sexta-feira. Segundo a ocorrência, a equipe da Polícia Militar foi acionada a atender uma tentativa de homicídio com arma de fogo na rua Tijuca, esquina com a 11 de julho. No local, os policiais encontraram a vítima, o homem de 49 anos, bastante apreensivo, o qual informou que estava seguindo a pé pela referida rua, quando inesperadamente aproximou-se uma bicicleta elétrica, onde o autor, o homem de 41 anos, disse É você mesmo que eu quero encontrar. Em seguida, sacou uma arma de fogo tipo revólver e efetuou dois disparos em direção à vítima. Ao perceber a arma, o mesmo correu para afastar o autor, não sendo atingido por nenhum dos disparos. Após os disparos, o suposto autor saiu em sua bicicleta, sentindo uma praça. De posse das informações, foram realizadas diversas diligências na região, com apoio de outras equipes policiais. Foram formada ali uma força policial, no intuito de encontrar esse suposto autor dos disparos de fogo aí, de arma de fogo, mas o mesmo não foi encontrado, até o momento da elaboração do boletim de ocorrência. Segundo ainda o homem de 49 anos, ele soube por populares que o autor, o homem de 41 anos, tenha interesse em matá-lo, devido à desavença do passado. A vítima acrescentou que teve um desentendimento há uns três meses atrás, com o autor, onde ele avistou ali o mesmo, vendendo drogas para uma menor, e foi chamar sua atenção para não fazer mais aquilo, não fazer isso naquela região, não vender drogas para a jovem, no qual o homem, no momento, só virou as costas, não falou nada, não disse nada. Porém, após uma semana, o autor e o cunhado teriam agredido a vítima, acertando vários golpes com um pedaço de madeira. Mas, nesta ocasião, ele não registrou o boletim de ocorrência, sendo que cerca de 30 dias atrás, a vítima teria revidado as agressões sofridas, vindo agredir o autor. Em seguida, o autor agrediu a ex-companheira da vítima, como retaliação ali das agressões. A vítima foi informada pela ex-companheira aí, que o autor teria comprado um revólver e disse que o mataria. Agora, ele vai ter que responder pela ação.